A cevada é o mais antigo dos cereais domesticados, hoje em cultivo. Atualmente, é o quarto cereal em ordem de importância, sendo plantado em aproximadamente 50 milhões de hectares, com produção da ordem de 150 milhões de toneladas, representando 10% do total de grãos produzidos mundialmente. Cerca de 75% da produção é destinada à alimentação animal e humana, 17% transformado em malte e 8% conservado como semente. Aproximadamente 95% do malte produzido é utilizado pela indústria cervejeira. No Oriente Médio, a cevada é plantada no final de outubro até dezembro. Seu período de crescimento é mais curto do que o do trigo e sua colheita começa em abril. Coincidindo com a festa de Pesach. A cevada é muito mais resistente que o trigo, e seu cultivo pode ser estendido em regiões onde o trigo não tem sucesso, por causa da baixa precipitação ou de solos pobres. Essas características colocaram a cevada na lista dos sete cereais e árvores frutíferas com as quais o Israel bíblico foi abençoado. Terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. A cevada era um dos principais cereais cultivados em Canaã. Sendo mais barata que o trigo, a cevada era usada para alimentar cavalos, jumentos e gado. Frequentemente era misturada com trigo para o preparo de farinha para seres humanos. No entanto, a cevada era o alimento dos pobres e ela era considerada com desprezo. Ela era usada para se estipular o preço de uma prostituta e era uma oferta de simbolismo muito pobre. Eliseu disse que o preço da farinha de cevada era a metade do preço da farinha de trigo. O pão de cevada até hoje é o alimento básico dos pobres no território da Palestina. Segundo a Bíblia Hebraica, a cevada poderia ser comida crua ou tostada. Também poderia ser triturada no chão para fazer pão e para fazer bolo de cevada. Ela também era usada para fazer mingau de cereal e para produzir cerveja ou bebida forte. A palavra cevada vem do latim sibare e significa alimentar ou nutrir. Esta palavra é derivada de sibus, que significa comida ou alimento. No hebraico, este cereal se chama seorá. Este substantivo é derivado do verbo saar. Um dos significados básicos deste verbo é arrepiar-se. Derivado deste verbo, nós temos o substantivo sear, que significa cabelo ou pelo. E derivado desta raiz, nós temos o termo seorá. Mas o que tem a ver cabelo e pelo com a cevada? Basicamente, a cevada recebe este nome porque possuía essas aristas que, para um hebreu, lembrava pelos ou cabelos. Pois os hebreus eram um povo bastante gráfico em relação a sua escrita e expressão visual. Então este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo.